O cigarro é um dos produtos de consumo mais vendidos no mundo e estão entre os produtos mais lucrativos. Satisfeitíssimos, os fabricantes orgulham-se de ter lucros impressionantes, influência política e prestígio. O único problema é que seus melhores clientes morrem um a um. Pesquisas apontam que cerca de um minuto de vida a menos para cada minuto gasto fumando. O fumo é responsável por 30% das mortes por câncer e 90% das mortes por câncer de pulmão. Fumantes têm 10 vezes a mais de chances de ter câncer de pulmão, têm 50% a mais de chances de terem infarto, 5 vezes mais chances de sofrer de bronquite crônica e enfisema pulmonar que os não fumantes. O grande problema é que o cigarro é um dos vícios mais difíceis de se abandonar. Se a ideia é parar de fumar, atenção a algumas dicas. Evitar companhias que fumam, praticar exercícios aeróbicos e relaxamento, evitar bebidas alcoólicas e café. E o principal é conscientizar-se dos males do cigarro. Nas mulheres grávidas, a nicotina do cigarro diminui o calibre da artéria do cordão umbilical e a irrigação sanguínea da placenta. Como consequência, o bebê recebe menos nutriente e a oxigenação fica comprometida e a criança pode nascer com peso menor. Os filhos de mães fumantes correm 64,8% mais riscos de morrer após o nascimento do que os bebês daquelas que não fumaram durante a gravidez. As mulheres que fumam 20 cigarros por dia têm 61% mais chances de sofrerem um aborto do que as não fumantes. Para a fabricação de cigarros, constam entre os ingredientes metais pesados como pesticidas e inseticidas. Alguns são tão tóxicos que é ilegal despejá-los em aterro sanitário. O cigarro contém cerca de 4 mil substâncias, entre as quais acetona, arsênio, butano, monóxido de carbono e cianido. Os pulmões dos fumantes e de quem está perto ficam expostos a pelo menos 43 substâncias comprovadamente cancerígenas.